Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Dias Incríveis de 2003. Bom, esse aqui é um filme de comédia, besterol, eu amo esses tipos de filme. Inclusive eu vou deixar aqui fixado pra vocês nos comentários uma playlist com esses filmes aí de besterol, comédia, que eu tô fazendo aqui uma série no vídeo, vou deixar fixado, então depois aqui do vídeo vocês não esqueçam de assistir. Também não esqueçam logo de deixar logo o like aqui de vocês, o dislike, e se inscrever aqui no meu canal. Nesse filme a gente tem um trio aí de amigos que eles estão meio desgostosos da vida, tem o protagonista do filme que é o Mitch, interpretado pelo Luke Wilson, e aí ele meio que pegou um chifre da namorada dele, e aí ele morava com ela, então ele tem que alugar um novo lugar pra morar. E acaba que ele acha um lugar tipo no... onde é uma república de estudantes, e só que pra ele ficar lá, ele meio que tem que montar uma irmandade, só que ele também não é mais estudante, né? Ele já tá ali na... deve ter seus 30 e poucos anos, já é um homem adulto. E aí ele também tem dois amigos, que são interpretados pelo Will Ferrell, e também pelo Vincent Valg, e principalmente o Vincent Valg, porque ele tá meio insatisfeito com a vida dele. Então ele vê essa oportunidade de alugar essa casa lá pro amigo dele, de reviver ali os tempos dele de juventude. Então eles vão, montam lá essa casa pra fazer zoeira, né? Tipo, mas o Mitch, ele tá ali na zoeira, mas ele é o mais certinho ali da galera. Uma coisa interessante é que o diretor desse filme é o Todd Phillips, pra quem não conhece, ele é o diretor do Coringa, desse filme aí que foi até o... que o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar. Então antigamente ele fazia muitos filmes de comédia, vestuário amor. Inclusive ele fez aquele que eu gosto muito, que é Dias Incríveis. Não, aliás, esse que é o nome, Dias Incríveis. Ele fez aquele filme Caindo na Estrada, de comédia, que eu gostei muito de assistir, que tem na Netflix, inclusive. E eu até falei sobre ele aqui no canal, tá nessa playlist, que eu deixei nos comentários. Então ele fazia muitos filmes nessa vibe, e esse aqui é muito engraçado mesmo. Tem aí a questão, quando eles montam lá a República, eles dão as festas. Inclusive até o Snoop Dogg aparece nesse filme lá, ele vai fazer um show nessa festa que eles dão lá na casa. Então é uma zoeira ali, eles tentando voltar aos tempos deles de juventude. E aí eles criam lá, tipo, uma... uma República lá de jovens. Tem algumas pessoas, umas participações nesse filme da Ellen Pompeo, que é de Grey's Anatomy. Ela tá nesse filme aqui também. Inclusive, eu acho estranho, porque ela já aparecia bem mais velha nesse filme, é que ela era nova. É que em 2013, esse filme, ela já aparecia bem mais velha nesse filme. Então eu sempre acho estranho. Tem outra pessoa que aparece aqui nesse filme, também que é um ator que eu acho que o Todd Phillips gosta muito, que é o Sam Scott William Keed. Vocês devem conhecer que ele é o Stifler, de American Pie. Então ele também faz uma participação nesse filme ali, nesse filme aqui. Inclusive, ele também participou de Caindo na Estrada, do Todd Phillips, que é de comédia. Então eu acho que ele era muito requisitado. O Stifler fez tanto sucesso que ele foi sendo requisitado para várias comédias aí nesse tipo de filme. Então é um filme que eu amei assistir. Eu recomendo muito para vocês assistirem. Eu creio que tem ele no site Rede Canais. Não achei ele na Netflix. Tem lá ele no site Rede Canais, dublado. Então não esqueçam lá de assistir. Aqui no YouTube não tem ele. Então nem percam o tempo de vocês. Quem também está nesse filme é a Alicia Krubert. Vocês devem lembrar ela de A Casa de Cera. E show de vizinha, claro. Então ela está aqui nesse filme. O filme, ele teve um orçamento de 24 milhões e arrecadou aí 87 milhões de dólares. Não foi um estrondo de bilheteria, mas é uma bilheteria boa. Então é um filme que eu gostei muito e eu recomendo aí para vocês assistirem. Então se você já assistiu, não esqueça de deixar aqui seu comentário me contando o que vocês acharam do filme. E se não assiste aí, dá uma oportunidade para o filme.